As 34 pessoas que tiveram contato mais próximo com o brasileiro que está infectado por coronavírus estão sendo monitoradas pelos governos federal e de São Paulo. Foi o que afirmaram autoridades da saúde de São Paulo nesta quarta-feira. É um evento de um caso importado e que possivelmente a gente terá outros casos, mas nesse momento a gente está aguardando, fazendo o monitoramento dos contactantes para que o vírus não se espalhe. O homem de 61 anos que veio da Itália está em quarentena domiciliar. Ressaltamos que esse paciente está muito bem e estamos seguindo o protocolo que o Ministério da Saúde coloca, que é o acompanhamento dos comunicantes. Os comunicantes, também a informação que a gente tem de hoje logo cedo, todos estão muito bem. Do total de monitorados, 30 pessoas são parentes que estiveram almoçando na casa do paciente infectado na capital paulista no último domingo.